Chegou a hora da semana que eu fico muito feliz porque eu sei que eu boto dinheiro no bolso de vocês. Semana passada, quem viu o Bora Lucrar, certamente forrou o final de semana. Certamente, porque o trio lá de Portugal venceu, o Tigres do México venceu. Se eu pegar os vídeos lá, a porcentagem de acerto que a gente teve foi imensa. E eu tô aqui pra ajudar vocês, tô aqui pra ajudar vocês a fazer uma graninha. Assim, repito, aposta esportiva, ela tem que ser algo consciente. Aposta esportiva tem que ser algo que não vai te comprometer. Óbvio, você pode querer apostar profissionalmente. Mas não é isso aqui que eu tô te ensinando. Tô falando uma questão recreativa. Pô, sobrou 100 reais ali da compra. Vou botar um dinheirinho aqui pra virar 150, pra que eu possa cortar o cabelo. Sobrou 200 reais, se você tá na boa. Vou botar aqui pra pagar o barzinho do final de semana. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não é problema pra absolutamente ninguém. O que não pode é, pô, ganhei 1.500 reais no mês. Vou botar aqui e jogar no Chelsea, que eu vou ter um salário de 3 mil. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Não comprometa dinheiro que se você perder, tu tá ferrado. Não comprometa dinheiro que se tu perder, tu tá complicado ali. Gente, consciência, por favor. Consciência, por favor, tá? É o que eu peço pra vocês. Sem dar win. Sem dar win. A win não leva ninguém a lugar nenhum. Gestão de banca, controle emocional. Você, pô, tomou um ré de doído? Respira fundo. E a KTO certamente é uma empresa que ela trabalha a partir do jogo consciente. Ninguém quer ninguém falindo por causa de aposta esportiva. Ninguém quer ninguém se ferrando por causa de aposta esportiva. Aposta esportiva é pra te ajudar a fazer um dinheirinho a mais. Não pra ela te prejudicar. Mas vamos lá. Porque tem muitas dicas pra dar pra vocês. E é o momento que eu fico feliz de poder ajudar de alguma maneira. E se você ganhar, traz aqui um pouquinho pro canal, pô, uns 10% ali. Tá? Traz uns 10% porque a gente precisa pagar conta também. Então, eu vou começar com a Liga Árabe, né? Uma liga mais diferentona. Uma liga que pouca gente olharia e enxergaria algumas boas possibilidades. Mas é uma liga que eu considero interessante, assim. Porque tem alguns times que jogam muito futebol. Jogam futebol bonito. Os jogos são muito abertos. Quem costuma acompanhar a Liga Árabe acaba se dando bem. Começando com esse jogo do Outrad. Eita. Tem um negócio aqui que eu não tinha que apertar. Esse jogo do Outrad contra o Daba. O Daba é um time muito fraco. O Daba é um time muito, muito, muito fraco. Então, talvez uma vitória do Outrad. Ou o Outrad vai fazer mais de 1.5 gols. Eu acho que é uma boa. Sabe? Eu acho que tem uma oportunidade aqui pra você fazer um dinheirinho legal. Aljazeera. Pô, Aljazeera é um dos times que eu mais gosto de ver no mundo. O Aljazeera joga futebol muito bom. Não dá pra garantir que vai ganhar, mas... O gol do Aljazeera certamente vai rolar. Esse jogo contra o Alhalla aqui acho que vai ser bem aberto. Acho que vai ter um bom número de gols. E Liga Árabe, quando eu digo um bom número de gols, passa de 2.5. É uma liga até pra você acompanhar ao vivo. Porque, pô, tu cravou ali. Eu vou botar mais um dinheirinho aqui. Cravou ali, vou botar mais um dinheirinho aqui. Esse jogo aqui também acho que promete bastante. Al-In e Al-Ada. O Al-In também é... O Al-A-In também é um dos times que, assim... Eu considero um dos mais talentosos da liga. Tem alguns brasileiros e tudo mais. O time joga leve, ataque leve. Sempre tá fazendo gol. Você tem o Al-Nacer. É uma boa possibilidade também. O Al-Nacer é uma boa possibilidade. Pra você botar um dinheirinho. Ah, o Al-Nacer jogando fora de casa. Bota que vai fazer gol, velho. Se tu quer ir pra um lado mais cauteloso. Bota que o Al-Nacer vai fazer gol. E pra terminar esse Charjah versus Al-Wazley. Tenho certeza que também vai ser um jogo com bastante gols. E o Charjah bem favorito. Charjah líder da competição. Charjah do Pianic, que era da Juventus. Do Paco Alcácer, que era do Barcelona. Vai fazendo... Vai fazendo um campeonato muito bom. Semana passada teve Charjah e Al-Jazeera. Pô, foi um jogaço. Jogaço, jogaço, jogaço. Ah, Thiago, você vê a Liga Árabe. Cara, vejo. Vejo a Liga Árabe. Eu tenho uma meta de sempre ver o máximo de número de jogos possíveis que eu consigo. Então, assim, é um campeonato que eu acho que te dá muitas possibilidades. Vamos na La Liga. Porque essa semana a La Liga tem alguns jogos que eu acho que são interessantes, tá? Eu acho que tem alguns jogos que são legais pra gente acompanhar na La Liga. A La Liga é pra você botar migalha, tá? Que é o famoso tudo pode acontecer o que eu vou passar aqui. Mas Valencia e Alte. Favoritismo gigantesco do Valencia. O Alte é um time muito fraco. Muito, muito fraco mesmo. Esse Sevilha e Malhorka, acho que pode ser uma boa possibilidade de vitória do Sevilha, tá? O Sevilha com o São Paulo, ele já mostrou um outro comportamento no jogo contra o Dortmund na Liga dos Campeões. Então, pode ser o início de uma recuperação do Sevilha na temporada. Esse Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, eu fugiria de todas as maneiras possíveis. Muito imprevisível o que pode rolar aqui. Real Madrid e Barcelona é um jogo que vai rolar gol. Assim, pode ter certeza que é um jogo que vai rolar gol. Sempre rola. E Betis contra Almeiri, acho que é uma boa oportunidade também pra você botar um dinheirinho no Betis. Vem fazendo uma boa temporada, vem fazendo uma boa Liga Europa. Um time que ataca bastante, um time que tá sempre jogando pra frente, sabe? O Betis tem ali o Borre Iglesias, que vem fazendo... Acho que é o Borre Iglesias, que vem fazendo bastante gol. O Canales começando muito bem a temporada. Então, esse Valencia e Betis, assim, acho que são duas boas possibilidades, além do Clássico. Girona e Cádiz também. Girona é um time consideravelmente superior ao Cádiz. René vem jogando bem e tal. Interessante essa possibilidade aqui também. Liga Alemã, vamos lá. O que a gente tem aqui na Liga Alemã de possibilidades? Aí em trás, Leverkielsen, dois times de Liga dos Campeões. Dois times que acabaram tomando uma porrada. O Leverkielsen começou muito bem com o Xabi Alonso no campeonato local. Então, acho que é um jogo pra mais 1.5. O Bochum não ganha de ninguém. O Stuttgart, aquele time ali de meio tabela. Eu iria no Stuttgart fácil, fácil. Provavelmente vou no Stuttgart. Weder Bremen mais. O Weder Bremen, com um dos melhores ataques da competição. Eu pensaria no Weder Bremen com carinho também. Vitória do Weder Bremen, ou sei lá, mais de 1.5 nesse jogo. Eu sou, cara, eu sou um apostador meio cauteloso, assim. Não gosto de botar muito, pô. Assim, resultado acho que tudo pode acontecer, mas eu gosto muito de apostar em gol. Ah, mais de 1.5, mais de 0.5. O que tu vai construindo, pô. O segredo da aposta esportiva é ir construindo, sabe? É, Leipzig, Ertha Berlin, Leipzig vem num momento interessante também. Talvez um Leipzig, um empate aqui. Leipzig vem jogando muita bola com esse trio de ataque, com o Inku, com o André Silva, Werner. E você tem Bayer e Freiburg, né? União Berlim e Dortmund também é um bom jogo, véi. União Berlim e Dortmund é um bom jogo. União Berlim vem fazendo um belo campeonato. Acho que é um jogo pra mais 1.5 também. Mas Bayer de Munique se recuperando na temporada, construindo sempre placares gordos. Quanto é o Freiburg, que é um time que ataca bastante também, então. Mais uma oportunidade de botar bastante gols. Isso aqui tem um cheirinho de zebra, tá? Isso aqui pode ter um cheirinho de zebra, mas se tu botar mais 1.5, até mais 2.5, eu não acho um absurdo não. Acho que você pode fazer um dinheirinho aqui. Série A. Série A tá boa essa semana, tá? Série A, eu dei uma pesquisada aqui, tá interessante. Atalanta e Sassuolo. Atalanta e Sassuolo. Sassuolo não é o mesmo time de outras temporadas. Acho que existe um mundo aqui bem favorável à Atalanta. Você tem Inter e Sarlernitana. Pô, um mundo muito grande aqui pro da Inter de Milão, que, pô, fez uma partidaça no meio de semana no Campino contra o Barcelona. Acho que você tem um mundo muito grande aqui. Napoli e Bolonha. O Napoli jogando absolutamente tudo e mais um pouco. Elas, Verona e Milan. Então, assim, o campeonato italiano essa semana tá interessante, tá? Uma vitóriasinha do Napoli, uma vitóriasinha da Inter. Botar um número bom de gols aqui em Elas e Milan. Uma vitóriasinha da Atalanta. Sitações bem interessantes. Pra terminar, a última liga que eu também sempre gosto de trazer aqui é a Premier League, né? Inclusive, quando esse vídeo for postado, já vai ter rolado o Brentford e o Brighton. Mas você tem o Leicester também se recuperando contra o Crystal Palace. Acho que é um jogo, assim, interessante pra tu acompanhar ao vivo, porque é um jogo que pode ter muito gol. Não cravo antes, mas é um jogo que pode ter muito gol. Mas eu acho que a grande oportunidade desse sábado tá aqui nesses dois jogos. Vitória do Tottenham contra o Everton. E em um bom número de gols, pelo menos, mais 1.5 envolver Hampton e Nottingham Forest. Nottingham Forest é um time que, assim, os jogos deles vêm sendo de muito entretenimento, tá? Vêm sendo de muito entretenimento. Muitos gols em ambas situações. Aí você descendo aqui, você tem o Manchester versus Newcastle. Talvez o Newcastle consiga atrapalhar esse momento complicado do United. Sabe? Não sei se você quiser botar 0.5 pro Newcastle. Eu acho que tem uma boa chance de ter gol do Newcastle. E Liverpool e Manchester City, né? Vai ser ter um Liverpool e Manchester City aqui. Um Liverpool num momento mais complicado do que o City. O que também não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que, assim, sempre jogos abertos, sempre jogos muito movimentados. Oportunidade de gol do Haaland, talvez. Salah fez um hat-trick no meio de semana da Liga dos Campeões. Sim, os especiais jogadores nesse jogo vão ser interessantes. Finalizações. Vamos ver aqui. Vamos entrar especificamente nesse jogo e ver os mercados que a KTO trouxe pra gente. Porque eu tenho certeza que são mercados ali que vão te agradar. Vamos nos especiais jogadores? Vamos nos especiais jogadores aqui e dar uma descida. Não gol. E nem assistência. Mas chute. Cara, se tu vier aqui e botar mais três chutes do Haaland, pô, deve rolar, mano. Mais dois chutes do Salah deve rolar, pô. Deve rolar, tá ligado? Chutes a gol. A possibilidade ainda é maior. Pô, mais de um chute do Salah no gol, um e quarenta. Mais de um chute do De Bruyne no gol, um e cinquenta. Então, assim, mercados muito bons que a KTO tá trazendo aqui, gente. Oportunidades bem legais mesmo. Enfim. Esse vídeo é pra vocês aproveitarem. Anota as riquinhas. Usa uma, usa outra. Atenção nesse campeonato árabe. Escreve o que eu tô falando pra vocês. Que segunda-feira vocês vêm falar comigo. Ah, Thiago, foi bom. Ah, Thiago, foi ruim. São dicas, assim, que eu pesquiso com muito carinho pra trazer pra vocês e não trazer Red nenhum. Red aqui só o Atlético. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis.